O que eu posso dizer é que você parece ótimo. Agora quem está mentindo? Um minuto você está no top do mundo, o próximo... Não é só que ela está morta, ela está tudo escrava. Anxia, novos novos e um descanso nervoso. Há tantos traumas que a pessoa não vai estar até que eu vá para as ruas e comece a gritar. Blue Jasmine, em exibição no cinema.